Hora da notícia! Jen Yaman é um ator verdadeiramente excepcional. Basta assistir as suas séries para perceber o quanto ele se dedica a cada personagem, sendo capaz de mostrar uma faceta completamente diferente em cada interpretação. Atualmente, ele está concluindo as filmagens de Viola Comemari e já se passaram alguns meses desde que terminou de gravar El Turco, um personagem que Jen Yaman claramente tem um carinho especial, tanto pelo papel de Balaban quanto pelo projeto em si. No entanto, o talento genuíno de Jen não é sua única característica notável. Ele também possui uma habilidade incrível para se conectar com fãs de diferentes culturas ao redor do mundo. Além disso, não podemos deixar de mencionar a sua beleza deslumbrante, que cativa mulheres e exerce um magnetismo impressionante sobre todos que o veem. E para me aprofundar mais sobre esse assunto, trazendo para vocês aí as últimas matérias que saíram sobre o astro turco, trago para vocês uma matéria que saiu recentemente, que fala sobre todos esses desafios de El Turco e essa conquista de Jen Yaman no cenário internacional. Vou ler a matéria na íntegra para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos então à matéria que foi publicada recentemente sobre o ator turco Jen Yaman em uma revista digital tcheca. E ela vem com o título Jen Yaman, o ídolo sexual das mulheres. De todo o mundo, filmou uma nova série. Ele será um soldado medieval. Soldado otomano, como vocês sabem. Jen Yaman é o ídolo de muitas mulheres e como não podem tê-lo em casa, assistem-no regularmente em várias séries turcas, nas quais desempenha papéis importantes, mas todos eles aconteceram no presente. Mas agora ele se tornará um soldado medieval. Jen Yaman vem da Turquia e é advogado formado. No entanto, ele se sentiu muito limitado pelas convenções no ambiente jurídico. Então, decidiu seguir seu próprio caminho. E ele se tornou um ator de sucesso. Ele desempenhou muitos papéis principais nas chamadas novelas turcas, que são amadas por telespectadores de todo o mundo. Ele também é muito popular em nosso país, principalmente por sua aparência, figura desenvolvida e carisma. Você poderia vê-lo, por exemplo, nas novelas Amor Teimoso, Dolunay, Passar o Madrugador, O Senhor Errado. Ele se mudou da Turquia para Itália há alguns anos, por ter estudado no Liceu Italiano. Fala italiano perfeitamente e certamente não se perderá em Roma. Seu primeiro empreendimento em série, em sua nova terra natal, foi a série de 13 episódios Viola Comemari. Aqui está as cores de palermo. Com sua parceira atual, interpretada por Francesca Quilemi, que já ganhou o concurso de beleza de Miss Itália. A série foi recebida de forma muito positiva na Itália, em toda a Europa. A popularidade de Jen Yaman em nosso continente cresceu ainda mais. Mas, recentemente, Jen Yaman começou a filmar uma série histórica, bastante ousada, que devia se passar na Itália no final do século XVII. Nele, ele deverá interpretar um soldado do exército otomano, que após o segundo cerco de Viena, se torna desertor e segue em peregrinação pela Itália. Lá ele se instala numa pequena cidade de Moena, onde começa uma nova vida. Claro que o amor entra na história e Hassan se casa com uma das mulheres locais. Ele se torna um orgulhoso cidadão da cidade e está pronto para defendê-la contra qualquer um. E o amor que tem um papel importante a desempenhar aqui. Como acontece nessas séries. Dessa vez, porém, será uma série baseada em acontecimentos reais e na história real do soldado otomano Hassan Balaban. Ele é um personagem real, cujo culto continua na Itália até hoje. Defendeu a população italiana e tentou garantir que não tivessem de pagar impostos injustos. Ele se tornou o queridinho da cidade e passou a se chamar El Turco. Ele ainda é falado nessas áreas. E as tradições que estabeleceu na cidade continuam até hoje. A série El Turco, produzida pela famosa empresa Disney, está totalmente filmada e deve estrear nas telas de televisão. Aqui diz esse ano, mas não tem data, como vocês sabem, ainda oficial. Os espectadores mal podem esperar pelo seu ídolo, que se transformará em um herói medieval. As primeiras fotos prometem ser algo para se olhar. Descobriremos ainda esse ano se a série será uma representação relevante de acontecimentos históricos ou se esses acontecimentos serão relegados a segundo plano de uma história de amor fictícia. No entanto, os criadores do programa têm grande expectativa em relação ao programa. Então, veremos se isso se concretiza, diz a matéria. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês uma matéria especial que fala do talentoso ator turco Jean Yaman e esse projeto tão amado pelo Jean que é El Turco, como vocês sabem. E a gente também percebe que ele está louco para compartilhar com todos os seus fãs esse trabalho árduo que foi a construção desse personagem e toda a luta, sacrifício que ele precisou fazer, né? Saindo novamente da Itália, fazendo um projeto internacional em inglês, né? Outro desafio na vida do ator e a gente torce muito que a gente possa ver esse projeto em breve. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês aí mais uma matéria que fala do ator turco Jean Yaman. Como sempre, aqui no canal, trago curiosidades, matérias, tudo o que rola com Jean Yaman e Demet Özdemir, principalmente. Muito obrigada pela presença de todos aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri